Esse doce é uma verdadeira tentação para os amantes de sobremesas tradicionais. Fácil de preparar e com ingredientes simples. Vem aprender essa comigo? Pudim de leite condensado. Vou começar derretendo uma xícara de chá de açúcar. Com muito cuidado acrescente meia xícara de chá de água quente e vai misturando para dissolver todo o açúcar. Coloque todo o açúcar nessa forma pequena. Em o liquidificador a gente vai acrescentar o leite condensado. À medida da lata de leite condensado a gente vai acrescentar duas delas de leite integral e três ovos inteiros. Bata tudo até ficar bem misturado. Passe toda a nossa mistura para aquela forma com açúcar. Vou colocar a água aqui porque nós iremos levar em banho-maria. Papel alumínio vamos levar ao forno 180 graus por uma hora e meia. Depois disso você vai deixar esfriar e vai levar à geladeira por seis horas. Passadas essas horas a gente vai desenformar. Delícia! E vamos ver como fica. Olha só! Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita e qual é a próxima receita que vocês querem para o canal. Agora vamos para aquele momento? Degustação! E aí, estão gostando da receita? Dê um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada! Aquele momento de degustação que todo mundo adora! E muito... Sensacional! Uh! Tá muito bom! Vocês vão amar essa receita. Passam na casa de vocês. Beijinhos e até semana que vem! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma